Bem tranquilo Eu sei que em algum lugar Alguém orando por mim Alguém orando por mim Será minha mãe ou talvez meu pai Ou mesmo um amigo Que nem me lembro mais Mas seja quem for Sou feliz porque Há alguém orando por mim Alguém orando por mim Através do pesar Posso vir a chorar Mas em paz ficarei Pois alguém orando por mim Foram por mim Foram por mim Se dura prova Envolver teu ser E parece que nada Pode ser pior Há uma bênção A tua vida Aqui Pois Alguém orando por mim Alguém orando por ti Alguém orando por ti Alguém Alguém orando por ti Alguém orando por mim 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 Alguém orando por mim